Turminha, vamos voltar então. Já é só. São três e meia. O nosso horário de retorno. Tem gente que não voltou. Ai, já deu o horário, gente. Agora é página oito e nove de ciências. Pra gente corrigir o dever. Correção do dever, exatamente. Calma aí, eu já volto. Fizemos, por quê? Suara, calma aí que eu ainda tô colando o negócio. Faltar um minutinho. Mas eu e o Igor, a gente foi acompanhando a professora falando. Agora é aula de ciências. Depois vocês finalizam o que não finalizou da aula de português. Aula de ciências. Suara, eu terminei quase esse dever inteiro. Eu fiz a página oito e a primeira da aula. Eu só achei a cola agora. Eu achei nada. Eu quero voltar pra escola. Não aguento mais. É, tá todo mundo saco cheio de ficar em casa. Eu prefiro fazer mais dever na escola do que fazer um piquinho em casa. Eu não tenho cabeça pra fazer dever em casa. É verdade? Então... Eu também não gosto de fazer aqui em casa. Eu não tenho cabeça pra escola. Mas pode. Então, nesse tempo, não é essa. Mas quando você vai lá e você já sabe que eu não vou entrar pra escola. Bom, correção do dever de ciências, tive que deixar mudo porque vocês acham que não estão entendendo o combinado. Toda aula propassa aquele combinado e toda aula, os mesmos alunos conversam. Gente, por favor. Então, apostila de ciências, página oito e nove, nós vamos fazer a correção. A número um, a letra A, nós já havíamos feito na aula. Então, na aula passada, nós já tínhamos pintado. Lembram disso? Sim. Muito bem. A letra B. A maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Na zona temperada. Na zona... Temperada. Tá errado. Tropical. Tropical. Isso mesmo. Zona tropical. Ô, Tô, eu tava falando. Vou conversar aqui com vocês. Essa resposta, como eu já tinha conversado, ela vai ser apagada e aí depois volta a resposta... Volta não, vai ficar lá no YouTube, tá? De português. Se vocês precisarem, vocês vão olhar. Então, agora nós... Ó lá. Começou a graça de riscar a minha tela. Ô, meu Deus. Ô, falta de educação, hein, gente? Na minha vida. Coloquei no mudo, né, Igor? Não é pra sair do mudo se eu não falei pra sair. Gente, eu fico, assim, chocada com a educação de algumas crianças. O que que é isso? Coisas inacreditáveis. Bom, então, correção de ciências. Algumas coisas nós já havíamos feito. Em sala de aula, foi passada a resposta. Então, a letra B da número 1, a resposta é zona... Tropical. Isso, muito bem. Cara. A número 2. Onde a temperatura provavelmente é menor? Na estrada ou no alto das montanhas? No alto das montanhas. No alto das montanhas. Isso. Muito bem, gente. No alto das montanhas. Como que dá pra saber isso? Tem, crianças? Tem, crianças. Porque lá em cima das montanhas tem menos, tem mais gelo. Então, quer dizer que a temperatura... Quer dizer que a temperatura provavelmente é menor por causa do gelo. Isso mesmo. Quem que tá falando? Também é por causa que lá em cima venta muito mais. Aí fica muito mais frio. Dá licença, Jaime. Pedro. Parabéns, Pedro. Jaime, o que nós já combinamos? Se um amigo fala, o outro tem que esperar. Não é falar junto. Jaime e Lorena, o que é isso, gente? Mas eu tava falando e todo mundo começou a falar. Eu não ouvi você falar, meu anjo. Calma, não se estresse. Não estresse. Letra B. Pode responder, Lorena. Eu não me quero. Então, não responde. Vitória, responde você, A.B. Só uma coisa. Vai um pouquinho mais devagar aí, porque eu não sei. A.B.? A.B. A.B., pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza a taiga. Agora, página 9, a número 3. A número 3 eu expliquei em sala de aula como era pra ser feita. Vocês tinham os gráficos abaixo e em cada gráfico vocês tinham que responder qual era a temperatura, a quantidade de chuva, a quantidade de chuva e o bioma. O 3A nós fizemos juntos. Então, como ficou a temperatura média? Qual era a temperatura? Muito frio. Muito frio. Muito bem. Qual é a quantidade de chuva? Muito seco. Muito seco. É seco. Muito seco. Isso. Muito seco. E qual é o bioma? A.B.? A.B. 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 Ótimo. Na letra B e na letra C era pra fazer exatamente isso. Verificar qual era a temperatura média, a quantidade de chuva e o bioma. Então, vamos lá pra letra B. Qual é a temperatura média? Muito quente. Muito quente. Muito quente. Qual é a quantidade de chuva? Muito seco. Muito seco. E qual é o bioma? Deserto. Deserto. Sorano. Ah, tô vendo agora. Muito bem. A última letra C. Qual é a temperatura média? Certo. Muito quente. Muito úmido. Muito quente. Quem falou quente, tá certo. Pode ser muito quente ou só quente, tá? Quem colocou só quente, está correto. E quem colocou muito quente, também está correto. Eu coloquei muito quente. Perfeito, Igu. Qual é a quantidade de chuva? Muito úmido. Isso. A mesma coisa. Quem colocou o úmido, está correto. E quem colocou muito úmido, também está correto. Qual é o bioma? Floresta tropical. Floresta tropical. Quem falou outra coisa? Muito bem. Os biomas eram os que estavam no próprio exercício, lá no número 3. Eram para vocês responderem de acordo com os biomas. Deserto, tundra e a floresta tropical. Tá? Então, o queijo... Doutora, não apaga isso aí. Eu estou escrevendo. Tá bom, tá aqui. Não apaga a cor. Não apaga a cor. Tá bom. Ah, só uma copinha. Eu vou apagar até a frente. Tá, eu vou deixar aqui um pouco. Enquanto isso, gente, foi enviado lá o link para vocês de um vídeo sobre os biomas. Lembram? Sim, sim, sim. Na verdade, eu não lembro. Ou eu não vi, não lembro. É. Se não viu, é outra história, né, meu filho? Então, agora, como a Prô colocou lá no WhatsApp, eu enviei um vídeo para que vocês assistissem para a nossa aula. E eu iria fazer algumas perguntas e começar o conteúdo. Oh, yeah! Então, eu quero saber quem assistiu o vídeo. Eu! Eu! Eu vou saber responder as questões. Eu! Eu vou ter que descompartilhar a tela agora, porque eu preciso colocar perguntas. Calma aí, eu tô... Eu tô acessando. Depois eu a coloco de novo. Correção do dever, então. Já foi. Agora, os vídeos. As perguntinhas sobre o vídeo. Vamos lá. Onde fica a maior biodiversidade do nosso planeta? Floresta. Floresta Amazônica. Floresta Amazônica. Floresta Amazônica. Gente, olha a pergunta. Onde fica a maior biodiversidade do planeta? Não é no nosso idioma. Brasil. Quem falou Brasil? Brasil! Eu! O Lourenço, né? Eu também! E o Gustavo, parabéns! Muito bem! A maior biodiversidade do nosso planeta fica no Brasil. Quantos são os biomas? Quantos biomas existem? Peixe! 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 Isso! E quais são? Floresta Amazônica! Floresta Amazônica! Floresta Amazônica! Floresta Amazônica! Floresta Amazônica! Floresta Amazônica! Mata Atlântica! Mata Atlântica! Mata Atlântica! Isso! Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia, o Pantanal e Panta! Mata Atlântica! Ótima! Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Vou tirar isso aqui Pra que vocês não... Laura, foi você que fez isso? Não Eu peguei pra compartilhar com vocês Bom, eu vou deixar ele aqui em cima Que eu não consigo tirar agora Bom, biomas brasileiros Então nós temos os nossos seis biomas A começar pelo bioma Amazônia A floresta amazônica Então é a maior floresta tropical do mundo Apresenta grande biodiversidade Abrange a maior bacia hidrográfica do mundo É uma região de clima quente e úmido E a vegetação divide-se em mata de terra firme Mata de várzea e mata de igapó Vocês estão percebendo que o mapa do Brasil Ele foi dividido por regiões, certo? O bioma Amazônia Ele está em qual região, gente? Região Pode cantar Tá Que falta de educação tremenda Que que é isso? Que falta de educação Os amigos pedirem pra vocês pararem de fazer barulho Os pais de vocês não estão em casa? Não estão acompanhando? O que que é isso? Chama-se falta de educação Não tem outra palavra Lorenzo Responde pra PRO O bioma Amazônia Em qual região que você acha que ele está? Na região norte Perfeito, Lô Na região norte Então Essa imagem que a PRO Está compartilhando com vocês Os biomas brasileiros É só pra vocês terem uma noção Aqui está de forma bem resumida Algumas características, tá? E quem assistiu o vídeo Viu que essas características Também foram citadas no vídeo Nós temos o bioma Pantanal É uma das maiores planícies Alagadas do mundo Apresenta também grande biodiversidade E é influenciado por outros biomas Como a Mata Atlântica O Cerrado E a própria Amazônia Compreende a bacia hidrográfica Lá do Rio Paraguai Aí nós temos o bioma do Pampa Já ouviram falar dos Pampas gaúchos? Sim! O Pampa, ele fica em qual região? Na região sul Sul Só lembrar Pampa gaúcho Gaúcho é lá na região sul Então os biomas, né? O Pampa É lá na região sul Conhecido como Campos Sulinos Apresenta elevado potencial hidrelétrico É uma região de clima subtropical E a vegetação campestre Normalmente é uniforme Depois, subindo de novo Lá para as nossas regiões mais altas Nós temos um outro bioma Que é o Cerrado O bioma do Cerrado Ele compreende uma parte da região nordeste Uma parte da região centro-oeste Conhecido como a savana brasileira Apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero Abriga as nascentes dos principais rios brasileiros É uma região de clima tropical sazonal Estazonal Estazonal, vocês sabem o que é? Estazonal 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 vai de acordo com a época Que nós estamos Com o tipo de clima Que nós estamos vivendo As estações do ano Então, esse clima Então, esse clima sazonal Vai de acordo com a estação Depois, nós temos o bioma da Caatinga Que compreende também uma região do nordeste Considerado o bioma mais seco do Brasil Bem caracterizado pela seca do nordeste Lembrem disso Caatinga seca Ele apresenta baixos índices fluviométricos É um bioma exclusivo do Brasil E olha que informação interessante A Caatinga é exclusiva do Brasil Caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes E vegetação xeromorfo Xeromorfo E é uma região de clima semiárido E por último, nós temos o bioma da Mata Atlântica Um bioma que vai abranger a região sudeste Um pouquinho da região sul Então, a Mata Atlântica Ela compreende a região costeira do Brasil Região costeira é a região que é coberta por o que mesmo? Que tem o que? Mar Mar Banhado pelo mar, né? Hoje, restam menos de 10% da mata nativa E olha que dó, gente A Mata Atlântica Ela era maior no nosso país Mas por conta da devastação Do desmatamento Hoje, resta só 10% da mata nativa E é uma região de clima tropical úmido Depois nós... E aí nós temos uma vegetação Ombrófila e estacional Tá? Então aqui eu só coloquei essas informações Para vocês terem um resuminho Sucinto do que é cada bioma Que nós temos Pode falar, Lorenzo Eu fui num zoológico Que tinha um pouquinho da Mata Atlântica Lá naquele zoológico Ah, é? Onde foi esse zoológico? Eu não sei Eu esqueci o nome de que foi Esse ano tem problema Doutora, você está em qual página? Estamos na página 10 Vou iniciar a página 10 de Ciências Então, pessoal Abram a apostila agora Na página 10 de Ciências Nós vamos falar aí Um pouco dos biomas brasileiros Outra coisa que eu preciso Que vocês peguem depois Lá no material de apoio De Ciências Vai ter os biomas Aqui, ó Lá no material de apoio Tem os biomas brasileiros Então, já achem essa página No material de apoio Destaquem Porque depois nós vamos usar Para fazer as páginas seguintes Pode destacar a página inteira, tá? Porque esse daqui é para fazer atividade Tá bom! Ó Então, aqui, ó Os biomas Tá, vou destacar todos eles A página inteira pode? A página inteira pode? Não Quanto faz? Ah, pode? Material de apoio Tá lá no material de apoio Então, esses biomas aqui, ó Que nós vamos usar E aqui embaixo Vocês vão usar depois Para fazer as atividades Da página 17 Então, já podem destacar Para fazer os primeiros Agora só falta destacar isso Ô, Prô, é para destacar a página inteirinha? Se quiser pode Se não quiser, não Eu peguei tudo lá É só para destacar Seis animais Hã? É só para destacar essas seis coisas? É, destacar toda a página, ó Dos biomas Tem seis biomas E da atividade Pode destacar Ok Ô, Prô, é essa aqui, ó Deixa eu ver Isso, isso mesmo, Má Essa mesmo Ô, Prô, é essa? É Essa? É Que tem escrito página Isso, Lorena 11 e 16 O Igor também já destacou Lorena, muito bem Ô, Prô, eu tô com todos na minha mão Eu nem tô conseguindo começar Porque o meu negócio aqui tá bem Ó Pessoal Isso aqui Vocês podem destacar também Daqui a pouco O João O Pedro Souza já achou Vamos lá, Tchau Para a página 10 Para nós começarmos a falar um pouquinho mais dos biomas, tá? Biomas brasileiros Pedro Souza, pode começar a leitura para a Pro Sra Sra Opa, Sra, é que eu ainda não tô destacando Você pode pedir pra outro? Eu, Sra, posso ler? Depois vocês destacam Porque senão vai demorar muito Daqui a pouco acabar a aula Eu nem consegui iniciar Já sabe quem vai destacar Depois destaca Biomas brasileiros O Brasil é um país muito grande É Por favor Com ambientes bastantes diferentes entre si Em cada um desses Cada um número Vivem numerosas espécies de animais Plantas e outros seres vivos Isso torna o Brasil o país com maior biodiversidade do planeta O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA divide o Brasil em seis biomas principais Observe quais são e onde fica em cada um deles Isso Pessoal, então prestem atenção um pouco Nós temos aí os biomas brasileiros, tá? Os biomas brasileiros Eles são divididos em seis Por conta do tamanho do nosso país Uma informação importante O nosso país é o país com a maior biodiversidade do planeta Ou seja, biodiversidade é aquele conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região É a diversidade de espécies de seres vivos O nosso país, ele é o maior em relação à biodiversidade, tá? Ele é o maior em conjunto de espécies de seres vivos Existem muitos aqui no Brasil O Instituto Brasileiro, então, do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA Ele divide o nosso país em seis biomas Nós vamos conhecer cada um desses biomas Vocês vão ver que a nossa apostila Ela tá trazendo uma página Pra cada bioma Tá contemplando cada bioma Então, nós vamos ver as características Quais são as ameaças que esses biomas vêm sofrendo Onde eles estão localizados Quais são os animais, né? Pertencentes a esses biomas Aí, na apostila, tá até falando do material de apoio Que eu pedi pra que vocês destacassem Lá no material de apoio Foram reproduzidas essas imagens aqui De alguns seres vivos nativos do nosso país Então, conforme a gente for estudando os biomas Vocês vão recortar cada imagem E vão colar no espaço correspondente do bioma, tá? Então, a gente vai estudar a floresta amazônica Vocês vão procurar aqui qual é a floresta amazônica Vão recortar no espaço correspondente Então, vamos lá Pronto Nesses aqui, ó Isso, amor Isso mesmo, Má Nesse espacinho mesmo Na hora que a gente estiver estudando o bioma Aí a gente já separa a imagem correspondente Ó, senhora, eu tô com todas Então, eu só vou abrir aqui Que eu quero compartilhar com vocês Esse mapa pra ficar maior Que é o mapinha dos biomas Só tem aqui a imagem, né? Um desenho, vocês já estão vendo aí Então, esse mapa Deixa eu abrir aqui Tá abrindo Só um minutinho Pronto, crianças Já abriu aqui? Então, eu já vou compartilhar a tela com vocês novamente, tá? Bom, aqui é o mesmo mapa que vocês têm aí na apostila Mesma coisa É só pra gente observar juntos Então, aqui é o mapa do nosso país Do Brasil E aí as setas correspondem aonde cada bioma está localizado Então, nós temos a floresta amazônica que está na região Norte Isso O cerrado que está na região Que região que é essa aqui? Um pedacinho da região Norte Sul Região nor Neste Norte Norte Muito bem E mais aqui, região centro-oeste Depois nós temos a Caatinga Que está na região Amarelo Norte 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 Muito bem A Caatinga está um pouco Aliás, ela abrange a região nordeste Alguns estados da região nordeste E tem uma parte lá no norte de Minas Gerais Está um pedacinho aqui Olha a corzinha Lá em Minas Depois nós temos a Mata Atlântica A Mata Atlântica, como a Pro mencionou para vocês Resta, infelizmente, 10% da Mata Nativa E ela está em toda a parte litorânea do nosso país Do Brasil Penúltimo aqui O Pampa O Pampa está lá Em qual estado? Qual que é esse último estado aqui? Sul Sul O estado Qual é o estado? Ah, não Rio de Janeiro O sul está certo É a região Não Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Perfeito Muito bem, Gu Lá no Rio Grande do Sul Que é a região sul E o interessante Que o Pampa Ele também vai se estender Pelo Uruguai E pela Argentina Tá, crianças? Depois a gente vai ver isso Na característica dele E aí, por último Nós temos o Pantanal O Pantanal Ele ocupa um pedacinho menor Fica ali no Mato Grosso E no Mato Grosso do Sul Na região centro-oeste do nosso país Então, tanto o Pantanal Quanto uma parte do Cerrado Ocupam a região centro-oeste do nosso país Continuando aqui Se vocês pegarem um globo terrestre Imaginem lá um globo terrestre Vocês vão perceber Que a maior parte do Brasil Fica na zona tropical Nós já vimos isso Apenas os estados de Santa Catarina Do Rio Grande do Sul E parte dos estados do Paraná São Paulo e Mato Grosso do Sul Estão na zona temperada Então, o nosso país Até se vocês quiserem É tudo Perguntar Vocês podem responder Nós temos dois tipos aí de clima Nós temos a zona temperada E a zona tropical Lógico que o que predomina mais no Brasil É a zona tropical Então, agora nós vamos fazer uma viagem Pelo puros biomas brasileiros Que é muito gostoso Dá pra gente ver todas as características Onde ele fica Quais são os animais que estão nesses biomas Então, vamos começar pela floresta amazônica Eu vou pedir pra que cada um de vocês leiam pra prova Vou começar pela Vitória Vitória, onde fica a floresta amazônica? Onde fica? É Onde fica? No Brasil, a floresta amazônica se entende por nove estados da região norte do país Trata-se de um bioma muito grande que tem continuidade em alguns países vizinhos Isso Lorenzo, quais são as características da floresta amazônica? Características da floresta amazônica É um bioma que tem úmido com chuvas quase todos os dias Dentro da floresta, existem muitos rios e são encontrados ambientes variados como áreas inundáveis E áreas que são permanentemente secas Nesses ambientes, encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta Ou seja, a floresta amazônica é um dos lugares onde mais existem diferentes formas de vida Entre plantas, animais e fungos e outros seres vivos Isso Então, a floresta amazônica é ali onde nós encontramos a maior biodiversidade do planeta Então, se tiver na prova essa pergunta Qual é a maior biodiversidade do planeta? O que vocês vão escrever? Amazônia Floresta amazônica Floresta amazônica Floresta amazônica Floresta amazônica Floresta amazônica, tá gente? Agora nós temos as ameaças que esse bioma sofre Pode ler, Edgar Gente, o Edgar não acompanha Senhora, posso ler? Vai, Guilherme Ameaçada As queimadas, o tráfico de animais e o desmatamento para a criação de gado Agricultura e venda da madeira São as principais ameaçadas a esse bioma São as principais ameaças Muito bem Quais são os animais aí Que nós temos? Alguns, né? Nós temos... Tucano Calma, gente Calma Vamos lá, o Tucano Vamos ler juntos o Tucano O Tucano Alimenta CD Alimenta CD Semente Ajudando De novas plantas Isso Depois nós temos a onça-pintada A onça-pintada é um animal Um, dois, três Carnívoro A onça-pintada É um animal Carnívoro E a mente ameaçada A mente ameaçada Isso E aí nós temos também O Guaraná Guaraná Da Amazônia Que ele serve Para muitos animais, né? O Guaraná da Amazônia Também é super conhecido Tem o livro da Amazônia Bacana Gente, vocês vão colar na Floresta Amazônica depois o... a coisinha que é da Floresta Amazônica, tá? É... posso falar? Qual que é o da Floresta Amazônica? A piranha? Piranha Isso Piranha Agora eu vou colar A piranha é um peixe comum em rios amazônicos O que a gente coloca? Pronto Hã? Cole aqui a foto É pra colar, ó Nossa, eu já colei todas as imagens Nossa Criança É porque eu li embaixo Aí a palavra que estava aqui em cima Já mostrava o que eu vou colar E também já vi muito quanto é o meu condomínio, sabia? Ah, que legal Ó Então, gente Gente, na Amazônia Na Floresta Amazônica Vocês vão colar a piranha Então, ó Eu já recortei E aí a gente vai colar aqui no espaço correspondente É esse quadrinho aqui, ó Tá? Então, recortou, colou Isso vocês podem fazer depois Senão a gente vai perder muito tempo Lorena, está mais calma a minha flor Eu sempre isso também É, sempre Minha florzinha Meu cacto rosado Lô, lê pra gente então agora a caatinga Onde fica a caatinga? Lorena, você está muda Pronto, Lô Lê de novo Tá me ouvindo? Lorena, lê de novo, Flor Tá me ouvindo? Onde fica? É o único bioma exclusivamente brasileiro Exclusivamente Guilherme, eu descei mudo, Guilherme Extentando-se pela região nordeste Em parte do norte de Minas Gerais Isso mesmo Sara Capovila, pode ler as características Sara Capovila, você não vai ler, não? Desculpa, eu estava no mudo Característica Igual você antes, Lorena Não culpe ela não, que você também estava no mudo, tá? Ninguém avisou ela Apresenta duas situações bem definidas Uma quente e seca e outra quente e chuvosa As plantas têm adaptações que as permitem sobreviver à seca Como raízes profundas, folhas em forma de espinho e capacidade de armazenar água Característica dos cactos Muitas espécies encontradas na caatinga São endêmicas Ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo Sobre pedras e galhos é possível avistar pequenos animais Como macacos, tatuos, bolas, aves e lagartos Isso mesmo As ameaças Sara Barbosa, pode ler para a PRO Ameaças? Isso Eu não estou mudo igual a Lorena e a Sara Capovila estava, né? Não, estou te ouvindo Nossa Ameaças O desmatamento para a criação de gado A produção de lenha e carvão, vegetal e a agricultura Assim como o uso de agrotóxicos São as principais ameaças à caatinga Que já apresenta diversas áreas transformadas em deserto Isso, muito bem Pode ler Agora vamos lá, então Nós temos as espécies que vivem na caatinga Uma espécie de lagarto que é endêmica da caatinga Ou seja, só habita nesse bioma Então nós temos esse lagarto aí que vocês estão vendo Pequenininho Ele é uma espécie que só vive no bioma da caatinga Nós temos também a siriema Que é uma ave comum lá na caatinga E o tatubola Que é um animal ameaçado de extinção Qual vai ser o animal que nós vamos colar aí? O macaco prego Macaco prego Macaco prego, muito bem Crianças É o seguinte Eu vou explicar o dever de casa pra vocês E vocês perceberam que os biomas brasileiros Aqui nós temos nessas páginas Cada um deles com as suas características Os animais que vivem ali As ameaças E onde eles ficam Vocês vão fazer a leitura dos próximos biomas Vão colar a imagem respectiva no quadradinho que falta E vão fazer de dever de casa A página 17 e 18 E nós temos também um dever de português Que eu vou explicar pra vocês Então prestem atenção No que a PRO vai explicar agora Vou deixá-los mudos Pra que eu consiga explicar as atividades Que vocês deverão fazer Tá bom? Então é o seguinte Nós temos algumas atividades Que serão feitas de dever de casa Eu quero que todos vocês agora Peguem a apostila de português Peguem não, né? Abram na página de português 13 e 14 Desculpa 15 e 16 Tá errado aqui minha página 15 e 16 Já pronto Então, ó Todos vocês estão lá no infográfico, certo? Certo Ótimo Agora eu já corrigi também aqui a página Tudo certo Todo mundo abriu? Sim Pró, é que página mesmo? Sim 15 De português Tá Então, ó Crianças Essa página aqui do infográfico Nós estudamos que o infográfico Ele é um texto que ele nos traz informações Através de imagens e de gráficos Então aqui nós temos um outro exemplo de um infográfico Que é sobre o quanto nós gastamos de água por dia O que que nós vamos fazer, né? O que que vocês vão fazer? Percebam aí A união entre a imagem e a palavra Que oferece ao leitor uma informação mais direta Então o infográfico, como a Prout tinha explicado na aula anterior Ele trata-se de uma imagem Que nós podemos colocar pequenos textos, gráficos e imagens Para passar uma informação para o leitor Então antes de a gente analisar os dados Nós sabemos que os canadenses gastam em média Muito mais água que os brasileiros, por exemplo Só olhando o infográfico por cima Nem preciso analisar muito Eu bato o olho e já consigo ter essa noção sobre os canadenses Então esse é um exemplo de infográfico O que que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um infográfico Que deve reunir dicas para economizar água Então vocês já viram que é infográfico Nós já falamos um pouco sobre como economizar água Numa outra atividade vocês falaram O que que vocês fazem para economizar água E agora vocês vão produzir um infográfico Com essas dicas de como economizar água Então vamos lá os nossos passos Por que que eu pedi que vocês abrissem na página 15? Vocês vão circular o que é para fazer do dever de casa, tá? Ou grifar, se vocês estiverem com um grifa texto Um marca texto, pode já pegar Porque vocês vão grifar o que é para ser feito Essa atividade vale nota, tá bom, crianças? Então façam com bastante capricho Com bastante atenção Aproveitem o final de semana e o feriado que nós teremos Vai ter feriado? Tem feriado, semana que vem Eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês Para explicar para vocês o que é para fazer Oi O que é para fazer? Estou explicando Qual é para circular? Calma, eu vou explicar Então todo mundo está nessa página, certo? Primeira coisa que vocês vão grifar Aqui, ó Produza um infográfico que deve reunir dicas para economizar água Vai chorar onde que a gente vai fazer isso? Uma folha de sulfite Nossa, tem várias Tá? Vão fazer em uma folha de sulfite Depois eu vou pôr lá no dever de casa Sulfite, sufico? Pesquise como é possível economizar água Em algumas situações do cotidiano de uma casa Como lavar roupas, lavar louça, preparar alimentos, escovar os dentes e tomar banho Esse aqui também vocês podem grifar, circular Ou seja, vocês vão pesquisar como que a gente pode diminuir o nosso gasto de água Lavando uma roupa, lavando a louça, preparando os alimentos Que barulho é esse? Até aqui, ok, certo? Então vocês vão circular esses dois Essa parte de baixo aqui Sura Reúna todas as informações Não precisa Tá? Vocês não precisam fazer Sura Um é pra copiar não, de ó Embaixo? Copiar o quê? Um, a resposta do um é pra copiar embaixo? Mas não é pra fazer uma resposta Meu Deus É a dica de como fazer o infográfico O que que tem que ter no seu infográfico? Não é uma resposta, gente Isso não é uma pergunta Prestem atenção Vocês vão criar um infográfico numa folha de sulfite E para criar o infográfico Vocês vão pesquisar antes dicas de como economizar água Lavando a roupa, lavando a louça E aí vocês vão fazer na folha de sulfite Um gráfico com imagens e com essas dicas Então, por enquanto, são esses dois Sura 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 Ó Esse daqui no caderno reúna todas as informações Não precisa Não é precisa Vamos lá Vou até escrever aqui Isso Escreva Não precisa A número dois Para cada um dos itens Escreva um parágrafo Com uma dica de economia de água Não se esqueça de colocar um subtítulo em cada parágrafo E se possível Forneça alguns dados numéricos Para reforçar o apelo Essa número dois Vocês podem fazer E aí é no próprio infográfico Igual tem um exemplo aí, ó Chuveiro Para que tanta água? Então é um subtítulo e um parágrafo com uma dica Então lá no infográfico de vocês Vocês podem fazer exatamente isso Vocês vão pegar lá uma folha de sulfite Né? Vão colocar um título Para que gastar tanta água lavando a louça? E aí embaixo vocês vão dar um exemplo, uma dica para não gastar tanta água A dois, então, é para fazer, tá? A dois E a três? A dois A três Porque o seu infográfico tem que ter um título A quatro é para que vocês façam Uma revisão do infográfico Então vocês, terminando o infográfico Vocês podem vir aqui E ler Vocês contemplaram tudo que tinha que ter no infográfico Tem um subtítulo em cada uma das dicas? Há informações que justifiquem a necessidade? Há o título do infográfico? Então o quatro também é para ser feito Aí o número cinco Vocês leram Não, tem alguma coisa que não foi contemplado lá no infográfico Vocês têm que voltar para fazer direitinho conforme solicitado E aí lá no material de apoio tem um infográfico Vocês vão, além da folha de sulfite Vocês vão fazer esse infográfico também, tá? Então vocês vão fazer dois Além do que, da folha de sulfite que vai ser maior Esse outro vocês vão fazer uma forma mais resumida Tudo bem, pessoal? Então, ó Paraca, Pedro, dá para te ouvir do além Pessoal, o infográfico de vocês Vocês vão fazendo dois infográficos, na verdade Ah, não, nem precisa, crianças Vamos facilitar a vida, vai Ó Nem precisa fazer na sulfite Sabe por quê? A página aí do material de apoio de vocês é essa daqui, ó Já vai ficar bonitinha Ó Eu não vi Vocês vão destacar o material de apoio Esse daqui, ó Vocês vão destacar esse material de apoio O infográfico E vocês vão fazer aqui mesmo Ai, meu Eu vou escrever a dica aqui Eu tinha destacado um dia sem querer E eu falei Olha Esse daqui, ó Maravilha, colou Ótimo, Lorena É isso mesmo Doutora, para colar na onde essa folhinha de apoio? Não Presta atenção, gente É para colar uma na outra Isso Ó O material de apoio Ele vem em duas folhas Tá? Tem duas Vocês vão destacar as duas E aqui está escrito, ó Cole aqui Vocês vão pegar essa outra parte e vão colar Lorena, mostra aí a sua Ah Interessante Olha aí, ó Ela vai ficar igualzinha da Lorena Nesse espaço vocês vão fazer o infográfico Então não precisa fazer na folha de sulfite Não precisa Vocês vão fazer nessa folha, tá bom? Ah E a 4 A 3 Isso Lembrando que as dicas estão na página 15 e 16 Mas a... Doutora, eu vou pedir para a minha mãe recortar para mim, tá? Gente, essa atividade vai valer nota, tá? Tá Então, não é para fazer de qualquer jeito Não é para rasgar Não é para deixar feio Não é para deixar feio Façam com capricho E olha aí, Ana O próprio infográfico aqui O próprio espaço Lorena, mostra o seu de novo Põe aí O seu já está do lado Isso Cada quadrinho aqui, ó Vocês vão colocar uma dica Então, vocês vão pôr um subtítulo Para que gastar tanta água no banho? Aí embaixo vocês dão uma dica Tá bom? Então, vocês vão pôr um subtítulo Ô, gente A amiga está falando É com... Aqui é para colocar o título? Isso Aqui em cima Só o Pedro Onde a Lorena está com o dedo É para pôr o título, tá? Vocês vão colocar o título Tá Ô, Sora, posso fazer uma pergunta? Para que serve esse daqui? Eu quero dar outra página também, ó Esse daqui é o dedo de geografia Não serve Agora, A e a B A não, a 3 E a 4 Vai precisar fazer, então? A 3 e a 4, sim A 3 é para você pôr o título Do seu infográfico Você vai pôr o título aqui E a 4 é só para você Quando finalizar o infográfico Conferir Se você pôs subtítulo em tudo Se tem informação Se tem título Tá bom? A PRO vai mandar Esse dever bem explicadinho Igual nós conversamos agora O que é? O WhatsApp Hã? Basta uns 16 e quantos minutos? O quê? Agora são 4 e 25 Para quem perguntou Que eu não lembro Isso Pessoal, só um minuto A pequena 4 Tem assim A pontuação foi usada corretamente O que é pontuação? Pontuação Ponto final Ponto de interrogação Ah, entendeu Pode pedir para os pais ajudar? Eu vou no banheiro e já volto Tá Pode pedir para os pais ajudar? Pessoal, a gente não pode colocar na agenda? Crianças Presta atenção Oi Ó Eu vou colocar Esse dever Junto Daqueles slides Que eu mando diariamente Para os pais Viu, o WhatsApp Vou deixar lá Bonitinho Explicado Tem essa aula aqui Que nós acabamos de finalizar Que vai ficar no YouTube Se vocês tiverem alguma dúvida Olhem a aula O final dessa aula Para vocês fazerem o dever Vocês podem sim Pedir ajuda para os pais Esse dever Fazer o infográfico Vai valer nota Então façam com bastante capricho Como que a Pro vai corrigir? A Lorena não conseguiu mostrar o dela Bem bonitinho? Sim Isso Olá Eu vou O dia que vocês forem entregar Que é semana que vem Na quarta-feira Eu vou abrir de criança por criança E vou tirar uma foto Para que depois eu corrija E aí eu dou a nota Tá? Então vai ter o dever De português E o dever de geografia Que eu já vou enviar No Class Up de vocês Tá bom? Bom final de semana Fiquem com Deus Sra, mas não é o dever de geografia É o ciências Hã? Não é o dever de geografia É o ciências Ah é É que eu tô com geografia na cabeça Obrigada, Jaime Dever de ciências Ai Eu já tava me confundindo Eu falei Que geografia Tchau, Sra Eu já tava pedindo Até segunda Até segunda Tchau Oi, Lô Vai estar no Class Up? Eu vou mandar no Class Up Pode sair, Sra O dever vai estar no Class Up Tchau Tchau, pessoal Tá, amores Fiquem com Deus Não, na segunda folha Eu trouxe o seu quarto Pra isso Eu preciso dele arrumar E agora, hein? Beijo, amor Tchau, Jô Tchau, Jô Tchau, Jô Tchau, Jô Isso aqui não é o seu quarto Eu já vi Isso aqui você rebota o seu quarto É o que? 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 O que casinha branca? Sabe? A segunda folha que eu destaquei Do material de apoio de português Ah, ah O que é nesses quadrinhos brancos, hein? É pra fazer o infográfico Nesses quadrinhos brancos Que são esses daqui Você vai escrever A sua informação A sua dica De como economizar água Então, você tem vários quadrinhos Em cada um você vai escrever uma dica Você pode escrever uma dica De economia pra lavar roupa De economia pra escovar os dentes De economia pra tomar banho Então, em cada quadrinho Você vai escrever uma dica Ah, é porque Eu esqueci que tinha que fazer dois Intrográficos É, que esse infográfico que você tirou Ele vai ficar montado E ele vai ficar uma coisa só Ele vai ficar grandão assim, ó Ah, entendi Entendeu? Então, aqui em cima Vai ser o seu título Em cima é o título E em cada quadrinho É uma dica De como economizar água Tá bom? Peraí, Sora Tem um botão verde aqui Dizendo compartilhar tela Ah, é que esse daí Geralmente aperta e compartilha O que acontece é apertar? Você compartilha uma tela comigo Peraí, apareceu um negócio Quando eu cliquei É, mas isso você não usa Só eu Tá bom? Ok Então tchau, meu anjo Até semana que vem O computador já tá carregado 100% Eu vou tirar o carregador E fechar, tá? Tá bom, amor Beijo Fica com Deus Tchau Tchau